Vamos de papo, papo com o casal Rigote. Tá na hora então, Silvaninha, faça as honras da casa, por favor. Toda quarta-feira tem Top Viagem no Blá 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 da Top, com eles nosso casal de viajantes, Ralf e Carol Rigote, o casal top. Eles contam tudo sobre o universo do turismo e mostram também através das redes sociais, além de estarem à frente da Rigote Comunicação e Marketing. Hoje nós vamos falar da nossa linda Visconde de Mauá. Semana passada eles disseram, né? Vamos subir. Então, foram para Visconde de Mauá. Boa tarde, Carol e Ralf. Boa tarde, Silvaninha. Boa tarde, Harry. Boa tarde aos ouvintes da Top 90. Prazer ter vocês aqui. Boa tarde, gente. Oi, oi, pessoal que está ao vivo também. Grande beijo. Bom, então já começa dando para a gente um breve histórico da histórica região. Isso, região linda, né? Carolzinha, fala um pouquinho da história aí, professora. E com muita história. Olha, Visconde de Mauá, um nome. O nome... Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com a história. Visconde de Mauá, ele recebeu essas terras do governo imperial, tá? Que era para ele utilizar, para extrair a madeira. Mas ele nunca trabalhou com isso lá. E aí o seu filho, quando ele recebe essas terras, ele leva o primeiro grupo para colonizar. Não dá certo. Nossa. Imigrantes europeus vieram para fazer a colonização da região. E aí o que acontece? Esses imigrantes desistiram, foram embora. O governo comprou essas terras de volta do filho do barão de Mauá. Ele resolveu trazer um núcleo colonial chamado Visconde de Mauá, que também não deu certo. Eles tinham a ideia de plantar tubérculos, árvores cítricas, mas era muito difícil para subir e descer a serra. Até hoje, né? De vez em quando, quando cai uma bandeira, fica difícil. Sim. Sim. Levava em torno de uma semana. Só que alguns desses imigrantes que estavam lá em cima, ficaram. Ah, sim. E aí, década de 30... Principalmente alemães. Isso. E aí esses alemães ficaram nas suas casas, começaram a viver do que eles produziam. E os seus amigos europeus vinham para se hospedar em suas casas. Daí surgiram dois hotéis muito importantes, que é o Hotel Casa Alpina e o Hotel Biller, que é referência na região. A família Biller é um abraço para a Mônica, querida. Amiga que a gente gosta demais, Mônica Biller. Show, show. E aí começou toda a história de Visconde e Mauá. Hoje, né? A economia deles lá é voltada toda para o turismo. Então, eles conseguem fazer um receptivo incrível. Hospedagem, alimentação. Muitos atrativos, que é o que a gente vai falar um pouquinho ao longo dessa pauta. Aham. Agora então, para que os ouvintes tenham noção da localização da região, não é? As pessoas, muita gente conhece, mas tem gente que ainda não conhece. Quando se fala Visconde e Mauá, engloba tudo ali, Maromba, Maringá, etc., Rio Preto, como é que é? Isso. A região é muito conhecida como Visconde e Mauá, mas geograficamente falando, engloba três municípios. São três vilazinhas. A vila de Visconde e Mauá, que pertence à cidade de Resente. A gente tem a vila de Maringá, que é dividida entre Itatiaia e Bocaina de Minas. E a vila de Maromba. Todas elas, cada uma delas, você vai encontrar atrativos incríveis. A gente falou bastante esse fim de semana. A gente já fez inúmeros vídeos lá em Visconde e Mauá, mostrando cantinhos assim que poucas pessoas conhecem. Algumas cachoeiras, alguns rios legais para se tomar banho. A gente tem um, inclusive, no Vale das Cruzes ali, uma transparência absurda e pouquíssimas pessoas conhecem. Destaca alguns para a gente, além desses ou, Raul? Então, são dicasinhas bem legais. Assim, o cartão postal da região é a Cachoeira do Escorrega em Maromba, né? Ali você encontra a poção de sete metros, Cachoeira do Escorrega. Mas você tem esses cantinhos, como eu estava destacando, o Harry falou. O Vale das Cruzes ali, você encontra umas cachoeiras, uns rios, assim, que poucas pessoas conhecem. Então, você vai chegar lá e não vai encontrar absolutamente ninguém. Só você e sua família ali para poder curtir aquele cantinho. Ah, isso é o começo do Escorrega. Não, o Vale das Cruzes é um lugarzinho bem legais. Eu esqueci de comentar uma coisa. Em 1970, eles descobrem a vila de Maromba, né? E aí, os hippies fazem de lá a sua região, o seu artesanato. Olha os hippies aparecendo de novo na pauta, porque teve lá na pauta de Trindade, falando da galera riponga lá e Mauá também tem. Sim, e aí que Maromba foi descoberta. Ainda tem essa característica lá, né? Sim, sim, muito artesanato hippie. E virou a queridinha do Rio e São Paulo. É. Agora, gente, atrativos, mais atrativos. Além das cachoeiras, desses rios maravilhosos, que depois eu quero saber direitinho, onde fica cada um, porque eu amo, porque eu sei ali, Maromba, Escorrega e Santa Clara. Então, os atrativos da região, eles se dividem entre ecoturismo e você tem também a parte da boa gastronomia, pousadas, assim, absurdamente incríveis para todos os bolsos. Então, você encontra desde pousadas de luxo, aonde as pessoas chegam de helicóptero, até pousadas um pouco mais simples, mais rústicas. Então, assim, você encontra de tudo dentro dos atrativos. Muita trilha. Para todos os bolsos. Muita trilha no meio da natureza. Então, você consegue desbravar os cantinhos. O legal de Visconde Mauá é que, como eu estava falando anteriormente, você tem muitos cantinhos mesmo. Porém, é que se você não tiver um carro, assim, muito adequado, dificulta um pouco você conseguir chegar nesses cantinhos. Então, eu estava falando que o legal de lá é você estar sempre acompanhado de uma pessoa que conhece a região e vai poder te levar nesse cantinho. Você tem o Vale do Alcântilado, que ali você encontra inúmeras cachoeiras também. Aquela região ali de Bocânio e de Minas, se você atravessar a famosa ponte dos cachorros, você vai encontrar outras cachoeiras escondidas ali daquele lado. Então, só aí a gente já vai enumerando inúmeras cachoeiras que você consegue tomar banho ali, sem ter aquela muvuca tradicional lá na Cachoeira do Escurega, que, como eu falei, é o cartão postal. Tem aquela trilha atrás do parque, que, inclusive, a gente já fez, tem algumas trilhas bem ali na parte central mesmo de Mauá. É, atrás da vila de Mauá ali, você tem o Parque Estadual da Pedra Selada. A sede dele fica ali. Então, atrás da sede, você tem uma trilhazinha. Você sobe uma matinha, então você observa ali as árvores da região, típica da Mata Atlântica, e ao topo dela você tem uma observação da vila, que é bem legal também, para se fazer uma foto, para você observar todas as características geográficas da região. Então, tudo isso você encontra lá nessa belíssima Visconde Mauá e a boa gastronomia, que a gente vai falar também um pouquinho dela, que não pode faltar. Mas, Harry, antes da gastronomia, você está querendo saber onde ficar, né? Eu estou querendo saber onde ficar, porque nessa última passagem de vocês, vocês escolheram uma hospedagem bem legal, como sempre, né? E onde ficar essa pergunta, o que podemos destacar dessa escolha que você fez? Dá a dica para a gente. Essa escolha que a gente fez foi um verdadeiro refúgio. Pousada Jardim das Águas. Espera aí que eu estou notando o Jardim das Águas. Ela fica a 100 metros da Cachoeira do Escorrega. E lá você tem... Cartão postal. Lá você tem piscinas naturais exclusivas. Só você que é hóspede que vai ter acesso a elas. Você sai da porta do chalé e você cai dentro da piscina natural, literalmente. Carolzinha já correu para a piscina quando chegamos lá. Foi. Fui aproveitar o bom tempo que ainda estava, né? Para curtir. Estava bem quente. E aquela água estupidamente gelada. E o que a pousada oferece, Carolzinha? Fala para eles. É um lugar que vai te oferecer muito luxo, requinte, uma boa gastronomia. Ou seja, você não precisa sair de lá para nada. Não saímos. Fizemos tudo na pousada. Toda alimentação. Uma banheira de hidromassagem maravilhosa. Ela tem quartos que tem ofurô também. Então, todos os quartos são diferentes. Cabe o fofes e a Carolzinha dessa banheira de hidromassagem. Ai, nossa, é enorme. O fofes ficou relaxado com a banheira. Combe, combe. A infeliz sobrou. Porque o grande problema é esse. O fofes, né? É o fofes caber junto com a Carolzinha. Se o fofes cabe... É verdade. A banheira é grande. E a cama também é grande. É um bobo. Nossa. Então, conforto, entendeu? Tudo ali para você. Bom atendimento. E preço? Então, preço de acordo com o tipo de hospedagem. É como a gente já falou. Tem pousadas para todos os bolsos. É uma pousada que não é cara, né? É, beber tudo aquilo que ela oferece. Ela oferece. Ela não é cara. Você tem Mata Atlântica ali ao seu entorno. Você tem um café da manhã todo diferenciado, com produtos artesanais, tudo feito na hora. É uma cozinha gourmet pela chefe Andrea. Então, assim, é um grande diferencial. É uma pousada para você curtir a dois, naquela data super, hiper, mega especial. E o legal dessas dicas que a gente dá, vocês vão poder observar esse fim de semana, por isso que a gente convida a todos a acompanharem as aventuras do Casal Rigote, que a gente vai mostrar. Vocês sabiam que você consegue se hospedar em Campo Jordão, num castelo, a uma diária de 200 reais? Eu quero. Então, a gente vai mostrar esse fim de semana, num castelo, um castelo, um diário, o casal a 200 reais. Essa dica, esse fim de semana, eu e a Carolzinha vamos trazer para vocês. Agora, dessa última viagem, podemos dizer que a gastronomia também é um grande atrativo aqui da região? Muita comida boa, né? Muita comida boa. Como a região tem todos esses atrativos que a gente falou, outra característica interessante da região é a questão da alternância no clima. Então, você curte tanto no verão quanto no inverno. A gente teve essa percepção no final de semana, e aí já vai entrar a gastronomia na história, é quando nós chegamos, aquele calorzão tipo de verão, a Carolzinha foi curtir a cachoeira, apesar da água gelada, e no outro dia de manhã, uma temperatura de 12 graus, uma garoazinha gelada, e para quem curte boa gastronomia, esse friozinho é perfeito. Lareira. Lareira. A região oferece pratos à base de truta, que é a especialidade da região, né? O pinhão, na temporada do pinhão. Inclusive, tem um festival lá, tem a festa do pinhão. Então, assim, são características da gastronomia local que... Inclusive, comemos um risoto de camarão com truta lá na pousada, no bistrô Átala, maravilhoso. É, porque tem um bistrô dentro da pousada, é outra também, é outro atrativo que a pousada oferece. Muita gente vai mais pela comida do que pela região em si, não, né? Então, como é o atrativo importante, é o pacote completo, Sivaninha, isso aí, exatamente. Agora, para quem é de resenha de Itatiaia, casal, vale o bate-volta mesmo, não vale? Vale, vale. Mas para quem quer curtir mais, tem que dormir lá. Ah, sim. De repente, com aquela disposição de você sair cedinho de casa, sobe, a estrada está boa, toda asfaltada, bonitinho, chegou, almoça, dá um passeio e volta. Agora, para curtir mesmo, realmente, o ideal é dormir, né? Então, com obras na estrada agora, a tendência é de melhoria para o verão, né? A hora que terminarem essas obras. Então, assim, um bate-volta é válido na região. Além da subida para a Bisconde Mauá, que é a pauta de hoje, a gente tem ali Capelinha, Serrinha, que fica ali no pé da serra, no caminho, que também reservam atrativos assim, bem legais. E alguma curiosidade sobre essa região? Temos. Então, é uma curiosidade que alguns dizem ser falso e outros dizem ser verdadeiro, que Bisconde Mauá nunca pisou nas terras de Mauá. Ele ganhou as terras e nunca esteve lá. É verdadeiro ou falso? Mas tem gente que fala que sim, tem gente que fala que... Não, não sei. Não sei. Não, a tese mais aceita é que ele nunca pisou lá. Mas esse fim de semana... Aí tem a lenda urbana que diz que ele pisou. Isso. Não tem nenhuma foto dele escorregando na caixinha. Oficialmente, Carolzinha, ele nunca pisou na região. Oficialmente. Então, ele que faz a divisão ali de Maringá-Minas e Maringá-Rio. Você tem a Alameda Gastronômica ali do lado de Maringá-Minas, que você tem restaurantes ali maravilhosos. Então, você tem o riozinho ali através daquela pontezinha. Ô, trem bons. Ô, até maravilhoso. Bom, para os próximos meses já teremos feriados à vista e os nossos ouvintes já devem estar com planos de passeios. Vocês estão com muita dica boa de locais para as próximas semanas nas redes sociais? Então, só para vocês terem uma ideia, de hoje, até o próximo final de semana, a gente vai estar mostrando três locais diferentes na mesma semana. Então, assim, muita dica legal para aquele que quer curtir os próximos feriados. Então, assim, já falei desse final de semana agora, ainda para pegar esse restinho de inverno. Campos do Jordão é uma cidade maravilhosa, reserva atrativos incríveis e cai um mito. Muita gente achar que Campos do Jordão é muito caro. Então, a gente vai trazer a pauta de Campos do Jordão e mostrar para vocês. Lugares baratos. Então, a gente vai ter o Jardim Ecológico, o Anaetê, durante a semana, que é um local incrível. Já ouviu falar, Sivaninha? Não. Ele fica no Vale do Café. É um jardim ecológico, assim, que fala com vocês. Sensorial, é? É perfeito. Tem também vídeo no canal do YouTube, quem quiser dar uma conferida. E no outro final de semana, em Viabas, que é uma queridinha também, pertence ao município de Barra do Piraí, fica na Serra ali também. Café de Conservatória, né? Viabas de Conservatória, local gostoso pra caramba. E também temos vídeo no canal. Bacana, gente. Vamos falar disso um pouquinho mais na semana que vem, no próximo Top Viagem? Com certeza. Sempre um prazer receber a Carol e Ralf, o Fofes e a Carol aqui, casal Rigote, no nosso Top Viagem das Quartas. Deixa eu ficar longe desse teclado antes que eu esbarquei de novo. Olha, eu tô com saudade de vocês, hein? Vocês fazem a gente viajar, assim, através do que conta, da narrativa. Exatamente. É muito importante esse programa. Eu fico torcendo pra chegar quinta-feira, pra saber como é que foi. Quarta, né, Harry? Quarta-feira, Harry. Pra saber como é que foi. Até a semana que vem, gente. Valeu, galera. Tchau, gente. Até a semana que vem. Beijo. Tchau, tchau, tchau.